Sabe quando você recebe uma boa notícia e quer contar pra todo mundo? O evangelho gera esse mesmo e feliz. É impossível guardar tanto a lei. A expressão do amor de Deus nos lança em direção ao outro. Por isso, vamos às ruas, enviamos com Deus, nos conectamos e promovemos, diz o Amém. O desejo do Pai passa a ser o nosso desejo. Todos precisam ser contagiados pela alegria da salvação. O importante é que o GG tá na banda. Transbordamos da alegria do Senhor e vivemos seu amor. Ali é um lugar de cumprirmos o id e de fazer discípulos. Alcançar e amar os perdidos. Ali estamos sempre de portas abertas. Então, recapitulando, banda. O objetivo é o José simples e claro. Eu vou soltar o clique. Quando eu soltar, não entra ainda. Quando entrar, a contagem G é contigo, hein? O groove do bem ao todo. E todos que nos encontrarem no trabalho, na rua, nas escolas, universidades... Aqui, mano, me lembrou uma coisa. Todas as músicas estão uma colada atrás da outra. Isso. E seguiremos imparáveis até que o mundo inteiro... Legal. Se tiver que falar, fala dentro da introdução. Ai, Jesus. Ei, hoje eu quero te contar Do que me aconteceu De alguém que eu conhecia Só de um bebo Essa é a hora que o brasileiro morre do coração, né? Ai, meu Deus. Atenção, hein, banda. Assim que abrir, gente, vamos gesticular, vamos dançar, vamos animar, tá bom? Já não sou mais o mesmo Eu não consigo, não. Já não sou mais o mesmo Eu sou um pouco travada Já não sou mais o mesmo Já não sou mais o mesmo Já não sou mais o mesmo Aqui, seu pedido. Eu já não sou mais o mesmo Eu já não sou mais o mesmo Eu já não sou mais o mesmo Entro Um, dois, três Ei, hoje eu quero te contar O que me aconteceu De alguém que eu conhecia Só de ouvir falar Do caminho me encontrou E sua luz me envolveu As almas dos meus olhos Vem, dois, dois, três Venham todos E ouçam Vida nova Eu encontrei Refrão Toda banda Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo É o mesmo Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um, dois, dois, três E... Ei, hoje eu quero te contar O que me aconteceu De alguém que eu conhecia Só de ouvir falar Do caminho me encontrou Sua luz me envolveu As camas dos meus olhos retiro Venham todos e ouçam E ouçam Vida nova eu encontrei Entra a bateria Venham todos e ouçam E ouçam Se revelou a mim E deu-me todo meu Não me exultou Não me exultou Não me exultou Não mesmo Não mesmo Ótimo Não mesmo Último E hoje se lembramos Seu nome propandamos Aquele que se entregou Para nos salvar Para nos salvar Espírito da sua glória Para mudar a nossa história E hoje se lembrou E hoje se lembramos Seu nome propandamos Aquele que se entregou Para nos salvar Deus se lembrou E hoje se lembrou Para nos salvar E hoje se lembrou Aquele que se lembrou Aquele que se lembrou LUCÃO Fala para o Rafa ficar atento no PS aí, que é a próxima música que já começa com o PS, tá? Atenção, ô ô, bateria e vocal. Só o G e o vocal. Um, três, um. Mais uma vez. Atenção. Estamos de pé. Finalizou. Olha o PS aí, Lucão. Um, dois, intro, dois, três, quatro. Vai, João. Um, dois, três, quatro. Verso. Verso. Vamos. 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 Verso. Verso. Vamos. 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 Mais uma vez. Vamos. Passa finito. Na nossa 라isda. Alibiação. Passa finito. Passa finito. Passa finito. Passa finito. Passa Vamos. Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar, a igreja se derrubou A sua voz, vamos! Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós queremos Vanda crescendo É só santa Somos a igreja Olha o salão Pausa Somos de pé Segura a bonita Lá Os heróis que compararam A igreja se derrubou Olha o crescente sem burro, hein? Uhul! 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 Alentado, atenção. Sustenta, olha o nosso instrumental. Faz barulho, faz barulho. Sustenta, olha o nosso instrumental. Sustenta, olha o nosso instrumental. Quebra o pau, banda. Instrumental, instrumental. Verso. Neste mundo, um, dois, três. Neste mundo cheio de aflições Tu és aquele que venceu És o Deus do impossível E nada foge do teu olhar Tens o controle de tudo Um dia eu posso confiar Seu certo que te seguirei Numa só voz, vamos! Grande palito Fiel encontrei Jamais me abandonar Tens, um, dois, três. Tens, um, dois, três. A minha fonte de vida é você Tu tens o mundo na palma das mãos Tudo me sustentará Meu prazer está em te amar Eu te amar Se me derrubar, eu me encontrei Meu prazer não me alamai Com sólhos até posso ver O avivamento crescerá Com sólhos até posso ver Queimando no meu coração A minha fé que mora em ti está Até que eu venha Até que eu venha A esperança do meu coração Queimando no meu coração A minha fé que mora em ti está Até que eu venha Até que eu venha Pré-reprão e ao fundamento Um, dois, três Se me derrubar, eu me encontrei E o medo não me avalará Se com sólhos até posso ver Queimando no meu coração 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 A minha fé que mora em ti está Até que eu venha Até que eu venha Até que eu venha Até que eu venha E a próxima música Assim que vou venha Para que eu venha Queimando no meu coração Queimando no meu coração Queimando no meu coração Queimando no meu coração Canta a vocal, dois, três e... Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado Atenção pra pausa e entra rasgando. Pausa, espera. Um, dois, três e... Perto, um... Juntos reunidos, juntos em um só lugar a congregar Juntos só é festa, Deus está nesse lugar, veio habitar... Vamos junto assim, vamos! No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo Vamos junto assim, vamos! Um, dois, três e... Perto, um, dois, três e... Vamos junto assim, vamos! Olha a pausa, dois, três e... Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, ficar bem alto, Deus aqui está, o Senhor está, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, ficar bem alto, Deus aqui está, no meio dos louvores do seu povo. Vamos juntos nas palmas, vamos! Vamos juntos nas palmas, vamos! Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, perdemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, perdemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Mais uma vez, derrubar! 1, 2, pausa, 2, preparo! Vamos adorar o caminhão Vamos cercar o caminhão O Deus aqui está e promissado Ligou o turbo no Gini Olha o final Final Atenção para terminar junto, hein, G? Tem a contagem A gente dá o sol e acaba, hein? Vai fazendo barulho até a contagem 1, 2, 3, capô! 1, 2, 3, 4 Olha o bombo Instrumental Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Instrumental! E nada vai me separar Mesmo se o meu balar Meu amor não falhar Verso Vem eu sem vencer Tua graça te derrubar sobre mim Meu amor não falhar Eu não entendi o jeito Ele estragou, mas ele saiu Na pausa da porta você arruma Uma dor de alegria me derrubar Se o mar se endurecer Eu não tenho o que me derrubar Eu não tenho o que me derrubar Meu amor não falhar Se o vento é forte e profundo Tua graça te derrubar Meu amor não falhar Se o vento é forte e profundo Um, dois, três, um Difícil é o caralho Nunca pensei que eu fosse alcançar Atento, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se o vento é forte e profundo De novo o refrão, tu és mesmo Amém. 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 De novo o refrão. De novo o refrão. Ao final. Dois. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Quando começar nunca falhará, vai saindo devagarzinho. Aí sai fora. Dois. Três. Verso um. Vamos, gente. Eu vivo pela fé. Falando no coração. Com a tia pegarei meu salvador. Verso dois. Verso dois. Até refém. Olha o Rodrigo. É impossível, podes fazer o meu poder. Só que a vida em força se transformou. Só que a vida em força se transformou. Vamos lá. Vamos lá. Verso 1. Eu vivo pela fé. Salhou meu coração. A ti me abritarei, meu Salvador. Verso 2. Verso 2. Pisa que me rasgou. Tomei meu coração. Tenga que me render, meu Salvador. É refém. Tente nascar, todo aquele que não te conheceu. Segura estou em ti. Tu não falharás, pois no controle estás O impossível podes fazer o Teu poder Trajeza que há em Ti, a força se transformou Hoje eu não vivo mais para mim Morte, um, três O impossível se rende ao som da Tua voz Jante de ti, tudo se prostrará Incomparável, pois és rei de reis Na salvação e a força será O impossível se rende ao som da Tua voz Jante de ti, tudo se prostrará Incomparável, pois és rei de reis Na salvação e a força será Refrão, um, dois, três Refrão, um, dois, três Refrão, um, dois, três Obrigado. Olha o ataque junto. Olha o som alto. Olha o som alto. Acabou? Um, dois, três. A banda pode continuar tocando, tá? O baixosal tá subindo. Firtoloso, pede pro João Vitor já indo pra trás, por favor. Ô, João, pediram pra você já ir puxando pra trás as coisas aí, por favor. Tchau, 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 tchau. About-se. Nenhum. Então agora, beijo, minha linda. Fovor, amo você. E amo vocês também, glória a Deus. Quem tá feliz da glória a Deus? É em Deus. A mão das marcas do cristão é a generosidade. Por isso duas vezes por ano nós fazemos uma grande oferta missionária Irmãos, nós temos que levar o evangelho até os confins da terra Isso custa dinheiro Por isso talvez você vai deixar de dar aquela camisa pro seu marido esse ano E vai dar aquela oferta missionária As irmãs vão deixar de dar aquele carro pro marido esse ano O marido vai deixar de dar, comprar aquela casa nova e vai ofertar pra pessoas esse ano Meu Deus Quem tá feliz fala amém Quem concorda fala glória a Deus Então quer dizer, enquanto os irmãos nos dirigem, mais um cântico espiritual Os campos estão brancos, hein? Aí pode aliviar, gente Filipão, em sol, hein? Ô Leandro Leandro Lucas, aliás Leandro, tô doidão Fala com o Rafa que essa música, a guitarra vai estar toda no VS, tá? Pra ele jogar ela aí Desde o início A música começa já com guitarra Só pra ele ficar ligado Acho que esse lado não ouviu Nós temos as cartinhas para as crianças da Vila Estrela Tão vivo, tão vivo, tão vivo Nesse lado de cá tá vivo Nós temos as cartinhas das crianças da Vila Estrela Uau Foi, irmão, gente Não deu tempo de pegar tudo O seu lugar Pegar uma cartinha e abençoar as crianças da Vila Estrela Bertoluso Oi? Bertoluso Oi? Vamos falar Pede pra ela tirar esse copo, se ela conseguiu Um, dois, intro, dois, três, quatro Bom, bom Um, dois, três Verso Um, dois, três Bertoluso Esse ano não consegue dar uma chutada nesse copo Ele falou Ah, se você tiver ouvido Minha guitarra sumiu aqui, viu? Para mim Não sei se tá me ouvindo, não Ana, dá uma chutazinha nesse copo aí, por favor Verso Um, dois, três Obrigada Tenta ver que Ele É o crime fortalecerá Diante dos outros Que com o ao redor Tentando me tirar Tem, três E aí, foram Um, dois, três E aí, foram Um, dois, três E aí, foi E aí, foram Um, dois, três Deus é o meu destino, eu abro o monte de um campo, eu abro o monte de um tempo Olho adiante, os campos estão perto, os campos estão perto Deus é o meu destino, eu abro o monte de um campo, eu abro o monte de um tempo Eu abro o monte de um campo, eu abro o monte de um campo, eu abro o monte de um campo Esse é o desejo, aquele que nos amou E tudo há de cooperar, e tudo há de cooperar Pré-refrão 1, entra a bateria Se a palavra ensina a seguir os passos e gestões, nós também ensinamos a anunciação Não são os que precisam, não são os que eu não sei, não é o que eu não sei A luz e a minha salvação Olho adiante, os campos estão perto, os campos estão perto Esse é o meu destino, eu abro o monte de um campo, eu abro o monte de um tempo Olho adiante, os campos estão perto, os campos estão perto Olho adiante, os campos estão perto, os campos estão perto e dará Virou? Continua, viu? Quem tá feliz aqui nessa manhã, dá o glória a Deus! Fica de pé! Fica de pé! Fica de pé! Olha uma pessoa que tá do seu lado e fala assim, fica de pé! Fica de pé! Vamos apanhar Felipe, tá? Gente, olha só, com muita alegria, vamos dar as palmas, vai! Eu quero começar nessa manhã reconhecendo aqueles que estão aqui pela primeira vez Primeira vez que você vem nesse lugar, levanta sua mão bem alto Levanta sua mão bem alto, você que tá aqui pela primeira vez Dá um aplauso pra eles aí, ó! Olha que coisa linda! Os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito, muito bem-vindos! Glória a Deus! Nós estamos em festa e a gente também tá muito feliz hoje, sabe por quê? Porque o pastor Paulo e ajudam de volta! E hoje é pra Deus por isso! Tem hoje uma temporada fora, eles estão de volta e nós estamos muito, muito, muito felizes! Ó, gente! Tem alguém aqui de célula da Rede Dínamo? Tem alguma célula? É, pastor Osvaldo, olha aí! E da Rede Alvo? Tem alguma célula na Rede Alvo aqui? A briga tá boa! A briga tá boa! A briga tá boa! Tá lindo demais! Mas a minha célula também tá aqui, gente! A minha célula é linda! E a nossa célula que acabou de multiplicar também tá ali! Glória a Deus! Que coisa linda! Oi, gente! Eu quero ver o seguinte! Nós vamos fazer uma premiação aqui rápida, porque eu vi cada célula que caprichou aqui nessa manhã e aí a gente quer saber algumas categorias. Quais são? Vamos lá! Vamos ver qual que é a célula mais animada hoje aqui nessa manhã! E aí, gente! Ajuda aí! E aí, amor! Oi, gente! Tá difícil! Tá difícil a competição! Mas eu vou chamar... Eu vou fazer três finalistas aqui! Quatro, então! Nós vamos fazer uma... Calma, calma, calma! Olha só! Todas estão maravilhosas! Mas nós vamos ver! Uma de cada vez! Tem uma ali que tá carregando um monte de... Olha lá, gente! Olha ali! Deixa eu ver se vocês sabem fazer barulho! Vamos ver se vocês estão animados! É! Foi bom, né? Foi bom, foi bom! Agora vamos aquela ali que tentou ganhar no Gogol! Vamos ver! Foi bom, foi bom, foi bom! Agora deixa eu ver essa aqui, ó! Aquela de azul ali, ó! E aquela ali, ó! Com as plaquinhas! E tem a da luzinha lá em cima também, que eu gostei, ó! Meu Deus! Que coisa linda! Ó, gente! É assim! Então tudo muito legal, mas eu vou honrar aquela turma que veio de longe e fez muito barulho! Vem aqui na frente que a gente quer dar um presente pra vocês aqui do lado, ó! Dá um aplauso aí as nossas células lá de Sete Lagoas! Aqui, ó! Vem aqui no cantinho! Foi bom demais! Agora tem a segunda, a segunda categoria, qual que é? Vamos ver qual célula tá melhor caracterizada! Quem investiu em acessórios, em camisa, em balão! Vamos ver! Vai, mostra aí seu acessório, gente! Ô, gente! É assim! Essa célula aqui, deixa eu ver, faz barulho aí! Tá sensacional! Essa aqui também tá legal de acessório! Mas, assim! A luzinha fugiu do padrão, não fugiu? Então, vamos dar um aplauso pra aquela célula ali! Vamos, gente! Olha lá que coisa linda! Vou pedir pro pessoal da produção pra dar lá em cima pra eles, não precisa descer, não! A gente vai daqui a pouquinho aí, vai presentear vocês! Ô, gente, é dia de festa! Você tá feliz mesmo? Então, dá uma glória a Deus! Olha só! Eu quero perguntar pra vocês agora o seguinte! Presta atenção na pergunta! O que é que nós estamos celebrando aqui nessa manhã? Fala pra pessoa que tá do seu lado! O que é que você tá celebrando aqui? Conversa aí! Pode falar! O que é que você tá celebrando? Nós estamos celebrando muitas coisas! O que é que você tá celebrando? Jesus! Que maravilha! Olha só! Presta atenção naquilo que eu vou te falar agora! Inusitadamente! Hoje a minha filha menor chegou na igreja com um telefone de brinquedo! Ela fala que é um telefone de brinquedo! Tá aqui, gente! O que é que é isso aqui? Um telefone! É o iPhone 1! Olha aqui! Tá vendo aqui o iPhone 1? Alguém mais aqui tem um iPhone 1 em casa igual eu tenho? Desde 2007 eu tenho esse telefone aqui, ó! Primeiro! Primeira versão! E aqui já tá uma versão um pouco mais nova! Tem gente que já tá na 16 aí! Mas sabe o que eu fiquei pensando? Nós temos que celebrar! Porque nós temos célula! Antes do iPhone existir! A gente já fazia célula aqui nessa igreja! Vamos dar um aplauso pra Jesus! Porque nós chegamos aqui assim! Nós não estamos numa moda! Sabe? Uma igreja em células! Que vive o amor de Cristo! E transforma o mundo! Uma igreja onde todos estão conectados! Seguimos como a igreja primitiva! No templo e nas casas! Você concorda com isso? Então dá um aplauso pra Jesus! A Central é uma igreja de muitos líderes! Todo mundo contribuindo! É uma igreja em movimento! Tá sempre acontecendo alguma coisa! Não tá gente? Eu queria saber aqui! Quem aqui já foi discipulado aqui na Central? Quem aqui já foi pastoreado aqui na Central? Mas é uma igreja também! Em que as pessoas aceitam a Jesus! Deixa eu ver! Alguém aqui recebeu Jesus! Fez uma decisão por Jesus! Em uma das nossas células! Tem alguém aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! É isso! A Central é uma igreja em movimento! Aqui ninguém fica parado! Tá todo mundo sendo desafiado! A ser transformado! E a ser cada dia mais parecido com Jesus! Eu tenho uma mensagem especial pros nossos líderes! Se você é um líder de uma cela, levanta a sua mão! Fica com ela erguida e olha pra mim! Eu quero falar pra você! Paramos nessa festa para honrar cada um de vocês pela sua liderança! Eu quero dizer que nós, como igreja, nunca teríamos chegado aqui sem vocês! Você sabia que a Bíblia fala a seu respeito? Em Mateus 25, no verso 35 a 40, a Bíblia diz Pois eu tive fome e vocês me deram de comer! Eu tive sede e vocês me deram de beber! Fui estrangeiro e vocês me acolheram! Necessitei de roupas e vocês me vestiram! Estive enfermo e vocês cuidaram de mim! Estive preso e vocês me visitaram! Então os justos responderão Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos ou necessitado? De roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Olha o que a Bíblia diz O rei responderá Digo-lhes a verdade O que fizeram? A algum dos menores irmãos A mim fizeram Querido líder Tudo o que você tem feito Tem chegado como oferta agradável a Deus no céu Parabéns! Dá um aplauso pros líderes! Não terminou não! Líder! Todos os dias Vocês estão se relacionando Cuidando Ensinando Visitando Amando as pessoas E este é O segredo da nossa igreja Além da presença de Deus E por isso que continuamos crescendo Sabe por quê? Porque com essa fidelidade Deus tem nos confiado cada dia mais pessoas E eu quero dizer também pra você Que já foi um líder Que já liderou Mas hoje está fazendo um pit stop Nós estamos esperando você de volta Dá mais um aplauso pros nossos líderes! Agora cadê os nossos líderes em treinamento? Levanta a mão! Olha eles aí gente! É! Líderes em treinamento Uma palavra pra você E você que é um líder em treinamento Honramos vocês Por estarem lado a lado dos seus líderes Sonhando Se dispondo a levar adiante Essa visão tão linda das nossas células Um aplauso pros nossos líderes em treinamento! Tem algum anfitrião de célula aqui hoje? Gente! Levanta a mão! Levanta a mão bem alto se você é anfitrião! Meu Deus do céu! Vocês são tão importantes! Vocês sabiam que sem anfitrião A gente não consegue ter célula? Vocês são muito importantes pras nossas células São aqueles, gente, que nos dias mais difíceis da vida deles São aqueles que no dia que tá correndo Ele precisa correr pra casa dele